Veja a água de um rio nascer Lindo na fonte um milagre a brotar Ouça em seu leito seu fruto correr Veja a água de um rio nascer Lindo na fonte um milagre a brotar Ouça em seu leito seu fruto correr Pranto de terra que descendo a serra Cidade esregar Sua corrente energicamente energia gerar E brilhar, clarear, permitir bem-estar sobre si Faço de luz, de águas frias Cristalina, águas puras tão claras É a terra chorar Mas sentes riachos cascadas É o lagrimejar Deixe a terra chorar Pois é seu esse canto Sua humildade calada de cena Fincada e amolhada de canto Rola Deixe que esporra nesta paz linda O que reflete os campos de pão Vales perdidos Devastação Bata nas pedras com todo carinho Te entoco nas mãos Chora Mãe terra chora Que ao ver no seu choro Abra as represas por sobre os setões Quebre as fronteiras Banhando nações Banhando nações Mate a sede das populações Mate a sede das populações Lá da 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 Amém Por tudo que a gente não teve Por tudo que a gente não viveu Meu coração ainda chora Querer vir embora Ao encontro do seu Por tudo que ficou na saudade Por tudo que a gente não fez Por fazer Meu coração ferido Não se dá por vencido Ainda amo a você Chama por seu nome e segredo Ora pedindo por paz, proteção Chora pedindo coragem, sem medo Que Deus guarde o seu coração Por tudo que pode o amor verdadeiro Por tudo que a vida nos possa conceder Te amo por tudo E o tempo inteiro Meu coração ainda espera Com você Por tudo que a gente não teve Por tudo que a gente não fez Por tudo que a gente não fez Te amo por tudo que a gente não fez Pedindo coragem no medo E que Deus guarde o seu coração Por tudo que a gente não fez Por tudo que a gente não fez te amo por tudo e o tempo inteiro meu coração só espera renascer em você aqui lá em Amsterdã ou Viena um sonho de valsa vai acontecer lindo feito cena de cinema porque será somente amor eu e você acorde-te da nuvem azul e as embarcações reflexos de luzes e champanhe com trajes a rigor ou despidos para o amor e a madrugada que ao luar nos acompanha maestria na sinfonia de Tchaikovsky e Choban Strauss poesia em sintonia de sons entre nós e no passo do compasso nossos doces entrelaços de amor de amor a sós maestria na sinfonia de Tchaikovsky e Choban Strauss poesia em sintonia de sons entre nós e no passo do compasso nossos doces entrelaços de amor a sós a sós um sonho de valsa nós dois e um chão de estrelas no lago dos cisnes nosso coração com prelúdios e carícias envolvendo é um prazer com a plenitude do movimento da canção e canto de Paris a luz de velas o tempo nem tem tempo pra passar com requinte eguer um brinde ao ato de viver o amor no sonho de valsa eu e você maestria na sinfonia de Tchaikovsky e Choban Strauss poesia em sintonia de sons entre nós e no passo do compasso nossos doces entrelaços de amor de amor a sós maestria na sinfonia de Tchaikovsky e isso se ocupando Strauss poesia em sintonia de sons entre nós e no passo do compasso nossos doces entrelaços de amor a sós Amor assim mas parece um longa de Hollywood clássico imortal nas telas do tempo em sua magnitude corrente de mar aberto arte artéria de pulsação continuidade espontaneidade da razão tarde de verão ilha deserta de paraíso fruto doce com sabor são seus lábios seu sorriso perdidos no horizonte nosso olhar de paixão eterna e plena beira de praia violão luar tema de poema sem teorema sem censura te abraçar deitar e rolar te beijar nas areias de panela te envolver e viver com você nosso sonho de amor feito cena de cinema luz e ação não importa qual seja o cenário qualquer bom lugar pra nós é santuário onde o amor estrela e ser feliz em nosso coração cinematográficos reflexos no mar encanto encanto de estrelas mares ria pelo ar madrugada de estação paradisíaca e de cor nada mais estimulante que mais uma lenda das mil noites de amor sem censura te abraçar deitar e rolar te beijar nas areias de panela te envolver te envolver e viver com você nosso sonho de amor feito cena de cinema luz e ação não importa qual seja o cenário qualquer bom lugar pra nós é santuário onde o amor estrela e viver feliz em nosso coração não importa qual seja o cenário qualquer bom lugar pra nós é santuário onde o amor estrela e viver feliz em nosso coração amém Águas que caem do céu Lágrima tão natural Aos olhos de quem não sabe voar Mássaros que me lembram esquinas tão aquém Meninos verdos rios, lugares estranhos Terra de quem? Onde quer que vá meu sonho? Eu quero me achar Conhecer gente que ainda sabe amar Viver a contemplar mistérios Vindos desse mesmo céu Desejar o bem sem ver a quem Vem querer o tom de cantar Amar você Nunca esquecer A eternidade no olhar Olhar, amar, o céu e amar Tudo que houver e vier de lá Voar, voar, voar Sem querer nunca mais parar Chorar, sofrer, sonhar Chamar, chamar Onde quer que vá meu sonho? Eu quero viajar Conhecer gente que ainda Sabe amar Viver a contemplar mistérios Vindos desse mesmo céu Desejar o bem sem ver a quem Vem querer o tom de cantar Amar, amar, o céu e vier de lá Nunca esquecer A eternidade no olhar Olhar, amar, o céu e amar Tudo que houver e vier de lá Voar, voar, voar Sem querer nunca mais parar Jurar, sofrer, sonhar Viver, jamais 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 Quando você chegou, só pude inexplicavelmente reconhecer O portal de um paraíso em seu sorriso foi tão bom te ver Seu olhar feito luz da manhã, ilumina, inspira minha imaginação Transcendendo o real de um sonho, revelado nessa canção De amor Especial é esse seu dom de ser, tão menina feito flor Feminina para o amor que merecer seu coração Que a chama eterna da paixão seja pra te fazer feliz quando vier Porque além de ser um sonho, você é uma linda mulher Todo gesto seu é poesia e sedução É só ternura ou tom de sua voz, mesmo quando diz não E essa sua presença de alegria é mesmo o portal de um paraíso Que só existe em você, na luz do seu olhar Todo gesto seu é poesia e sedução É só ternura ou tom de um paraíso Que só existe em você, na luz do seu olhar E no ar do seu sorriso É só ternura ou tom de um paraíso Que só existe em você, na luz do seu olhar É só ternura ou tom de um paraíso Vai ser mesmo fácil te esquecer É só nunca mais voltar à brisa de manhã Antes ou depois do pôr do sol Nunca mais olhar o mar da pedra Nunca mais meu anjo, meu abrigo Não vou sequer passar por onde estivemos juntos De um tanto unindo nossos mundos De mãos dadas com a paixão Todos feitos com amor de coração Nunca mais querer ouvir A chuva caindo lá fora Nos aconchego antes de adormecer Envolvidos no abraço dos que amam Muito além do prazer Cantar, tentar voar Sobreviver e caminhar Mas confesso, não sei como aprender A dizer adeus aos sonhos lindos Que sonhei viver só por você Anjo Chorar pra quê? Se vai ser tão fácil te esquecer É só nunca mais sentir seu cheiro em nossa cama Calar meu coração que ainda te chama Não lembrar, fugir da dor E na saudade não chorar Sem seu amor Anjo 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 Quem sabe qualquer dia A gente volta a se encontrar Naquela nossa mesma margem de rio No fundo nunca fomos embora de lá Que haja ainda em nosso olhar inocência Nosso mesmo sorriso guardado à distância E os sonhos que juntos sonhamos Sagrados na lembrança Que aconteça então a qualquer tempo No infinito de tanta saudade Sem a voracidade fria dos ventos Em algum lugar no azul da eternidade Porque além da viagem Haverá sempre outro plano que possamos traçar Na desconhecida outra margem do rio Quem sabe outra forma de recomeçar Transparente e livre Leve em dolor Quem sabe em outra forma pura e de luz O nosso mesmo amor Que aconteça então a qualquer tempo No infinito de tanta saudade Sem a voracidade fria dos ventos Sem a voracidade fria dos ventos Sem a voracidade fria dos ventos O nosso mesmo amor Sem a voracidade fria dos ventos Sem a voracidade fria dos ventos Como é que pode um grande amor Acabar assim Sem som, sem violão, sem canção Sem nada, por nada Se houvesse ao menos brilho em seu olhar Enfim a vontade Te ter de novo aqui comigo Se nada mais tens a dizer Se nada mais tens a dizer Se nada menos brilho em sua vida Daquele tempo em que te amei Como é que pode um grande amor Acabar assim, sem som, sem violão, sem canção Sem som, sem violão, sem canção Mas quem sou eu Mas quem sou eu Se o que é que pode um grande amor Se o que existe em meu olhar É só saudade Daquele tempo em que te amei Daquele tempo em que te amei Como é que pode um grande amor Como é que pode um grande amor Acabar assim Só por ser poeta Já me valeu viver Alçar voo e voar, voar, voar Em cada verso o próprio sonho Em cada sonho uma linda viagem Em cada viagem Em cada viagem um belo romance Em cada romance um grande amor Em cada aventura uma desilusão E a loucura de nunca mais querer chorar Quem na verdade semeia a razão Acabar aprendendo Acabar aprendendo Alçar voo e voar Só por ser poeta Já me valeu viver Alçar voo, alcançar você De quando em quando De quando em quando A mesma saudade Transcrita em versos Na minha canção Renasce em poesia Sem tempo ou idade Porque não existe pecado Que não mereça perdão Em cada amor um novo encanto E o desencanto da fascinação No véu da paixão Vestígios de mim E nesse pouco de mim Meu coração Mas coração de poeta Não tem mesmo jeito não Amar os filhos não se entrega Sem trégua insiste em recomeçar Versando a vida num poema Só veja uma nova canção Canções precisam sempre existir Pra fazer com que outros também possam sonhar E voar Esse é o dom maior do poeta que diz São nas pequenas coisas mais simples da vida Que se encontra a essência real Para sempre fazer feliz Só por ser poeta Valeu viver Voar como voa a vida Viver você Só por ser poeta Só por ser poeta Já me valeu Conhecer seu coração Te guardar no meu Viver você Veja 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 Então tá tudo bem Qualquer dia desses eu também encontro o meu caminho E aí então não serei mais tão sozinho Nunca mais serei tão sem você Meu amor O tempo se arrasta, a vida passa E de repente a gente nunca mais se vê Se seremos felizes, quem somos nós para prever Mas cada um pro seu lado está combinado assim Até esquecer Se nos for possível esquecer Histórias de amor são mesmo quase sempre assim Sonhos se perdem no abandono sem sentido Guardados pra sempre São sempre esquecidos Mas não morrem Jamais deixam de querer acontecer O tempo se arrasta, a vida passa E de repente a gente nunca mais se vê Mas seremos felizes sim Você sem mim e eu sem você Cada um pro seu lado está combinado assim Sonhos não morrem Confiam-se Mas sem jamais deixar de querer Aconte-se 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 Se você disser que me esqueceu Por pensar que o nosso amor morreu Saiba que comete um grande engano Porque eu ainda te amo Meu coração ainda é seu Nosso sonho só adormeceu Nossa história nunca se perdeu Nem se perderá Enquanto eu te alcançar A nossa estrela nunca deixará De brilhar E quando amanhecer O sonho despertar A gente volta então A se encontrar A gente volta logo A se encontrar E quando o sonho amanhecer A vida despertar A gente volta então A se encontrar A nossa estrela sempre há De brilhar A se encontrar De brilhar Era noite, um frio de Sibéria, inverno no meu coração Negostava um fim, não havia coisa séria na minha solidão Agasalho, cama e televisão, só provocava repito e mais excitação Incitava ou sim, eu muito e muito mais, só desejava você Telefonei, mas sem nenhum sinal desliguei, já não era a hora Tentei dormir, mas sem conseguir desistir, e agora? Quando eu menos esperava, alguém bateu a porta e me surpreendi Era você dizendo, vou vir ficar ao seu lado E aí um beijo molhado e que nariz congelado O clima esquentou, tanto prazer trouxe o calor E fez em nosso coração um verão de amor O clima esquentou, tanto prazer trouxe o calor E fez em nosso coração um verão de amor E essa coisa de fé, essa cumplicidade, esse desejo Não se limita a estação, permanece outono, inverno, primavera E amanhece com o azul do céu, do mar, sol de verão Quando eu menos esperava, alguém bateu a porta e me surpreendi Era você dizendo, vem ficar ao seu lado E aí um beijo molhado e que nariz congelado O clima esquentou, tanto prazer trouxe o calor E fez em nosso coração um verão de amor O clima esquentou, tanto prazer trouxe o calor E fez em nosso coração um verão de amor E essa coisa de fé, essa cumplicidade... Quanto mais te vejo, maior é o desejo O seu beijo... Parece loucura, aventura é o que não pode ser Oh não, 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 não Se estou ao seu lado, não me sinto culpado Estou apaixonado e feliz Por quê? Se estou ao seu lado, quero muito mais viver Quanto mais te espero, te quero mais por conta do desejo Parece absurdo Parece absurdo Tocar seu corpo mudo com meu beijo Me entregar na loucura Te encontrar na procura Te fazer outras juras Mas te dar prazer Porque além de tudo Quero muito mais amar você Tudo que sinto não dá pra explicar Só sei que sem seu carinho Não sei mais ficar Teus abraços são meu abrigo Muito mais que amigo Quero ser seu par No, não, não, não Mais te espero Te quero mais por conta do desejo Pareça de surdo Tocar seu corpo mudo Com meu beijo Me entregar na loucura Te encontrar na procura Te fazer outras lutas Te dar prazer Porque além de tudo Quero muito mais amar você Tudo que sinto não dá pra explicar Só sei que sem seu carinho não sei mais ficar Seus abraços são meu abrigo Muito mais que amigo Quero ser Seu par Tudo que sinto não dá pra explicar Só sei que sem seu carinho não sei mais ficar Seus abraços são meu abrigo Muito mais que amigo Muito mais que amigo Quero ser Seu par Tudo que sinto não dá pra explicar Só sei que sem seu carinho não sei mais ficar Seus abraços são meu abrigo Seus abraços são meu abrigo Muito mais que amigo Quero ser Seu par Seu par De novo De novo Para o sonho Renascer e me acompanhar Foi só Notar o brilho Dos seus olhos Pra de novo Me apaixonar Se tem coisa Que não sei Como fugir Nem evitar É esse poder Que você tem De me encantar Parece que as nossas Auras se entrelaçam Se completam Compõem letra e melodia De uma linda canção Arpejo e harmonia Voz e violão Se fundem num só abraço De luz, prazer e calor Há quem diga que sejam coisas Do amor Só podem mesmo ser coisas Do amor Do amor É nesse seu sorriso Que eu encontro O paraíso Que eu quero pra mim A essência de ternura Em cada gesto De procura Entre nós dois Enfim São coisas que não sei Fingir Nem explicar Essa cumplicidade Declarada em nosso olhar E toda vez que acontece Algo entre nós dois Internece Parece vento e ventania Do mesmo litoral Encontro de mesmo afeto Sintonia e alto astral Se integram no mesmo momento Feito sonho e sonhador Há quem afirme que sejam coisas Do amor Acredito que sejam coisas Do amor Essas coisas Só podem mesmo ser Do amor É nesse seu sorriso Que eu encontro o paraíso Que eu quero pra mim A essência de ternura Em cada gesto De procura Entre nós dois Enfim São coisas que não sei Fingir Nem explicar Essa cumplicidade Declarada em nosso olhar E toda vez que acontece Algo entre nós dois Internece Parece vento e ventania Do mesmo litoral Encontro de mesmo afeto Sintonia e alto astral Se integram no mesmo momento Feito sonho e sonhador Há quem afirme que sejam Coisas Do amor Acredito que sejam Coisas Do amor Essas coisas Só podem mesmo ser Do amor Inexplicáveis coisas Do amor Acredito que sejam Coisas Do amor Coisas do amor Inexplicáveis coisas Do amor Coisas do amor Noite de frio Na aldeia Onde manto De luz É lua cheia De azul profundo E constelação Promessa e revelação De onde vem a lembrança De onde vem a lembrança De amores De amores que jamais voltarão Onde vem a lembrança Aldeia Coração partido Coração partido Só com o tempo E só com o tempo As dores vão embora E o dia não tarda Renascer A luz da vida Volta a resplandecer A aldeia A aldeia Outros bons ventos Encantos Nos virão Aquecer 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 Nas batalhas De morte De morte A incisão Fere Menos Que a solidão Silêncios Que só são Ouvidos Pelo coração Aldeia Paraíso Perdido Onde sonhos Que são Anjos Feridos Sobrevivem Sem par E adormecem No silêncio Da saudade Que mareja O olhar Aldeia Paraíso Perdido Onde anjos Mutilados Feridos Sobrevivem Sem par E adormecem No silêncio Da saudade Que mareja O olhar Aldeia Coração Partido Onde sonhos Feito Anjos Feridos Sobrevivem Sem par E adormecem Confinados Na saudade Que mareja O olhar Aldeia Coração Partido Onde sonhos Feito Anjos Feridos Sobrevivem Sem par E adormecem Confinados Na saudade Que mareja O olhar O olhar Aldeia Paraíso Perdido Onde anjos Mutilados Feridos Se confinam Sem par E adormecem No silêncio Da saudade Que mareja O olhar E adormecem 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 Tchau